Ela sonhou ou ela viu uma porta de luz na parede do quarto. Tentei abrir a porta, mas era só a parede mesmo. O que pode ser isso, pastor? Isso é um portal que se abre, podendo ser coisa boa e coisa ruim. Portas de luz no céu, ou nas paredes, ou no quarto, ou em casa, significam um portal, um portal dos espíritos, podendo ser coisa boa ou coisa ruim. Se você tiver medo, ruim. Se sair alguma coisa ruim de dentro, ruim. Se sair alguma coisa boa de dentro, bom. Então depende muito do que sai. Porta de luz significa portal. E janela de luz significa esperança, sabedoria. Está se abrindo uma janela de luz para você na sua vida. Então sonhar com janela de luz é oportunidade, sonho, sabedoria, graça. Porta de luz se abrindo significa bênção, graça. E se sair alguma coisa ruim de dentro, coisa ruim. Se sair alguma coisa boa, está na Bíblia, está. Jacó viu uma porta no céu e subiu uma escada até o céu. E subiu anjos e disse um anjo. O que era isso? Um anúncio de que Jacó estava sendo abençoado. Jacó era um homem abençoado. E essa porta aí foi um aviso, né? Que os céus iriam trabalhar em prol de Jacó. Que coisa, né? É. Faça-me pergunta. Qualquer dúvida, quer saber qualquer hora, a opinião de Jorge de Assis, você coloca. Eu quero saber isso, Jorge de Assis. Quero saber aquilo, Jorge de Assis. Seja uma sede. Seja uma sede. E agora é o que eu vou colocar esse tempo. É. E agora é o que eu vou mostrar. O que é isso?